A proclamação do Evangelho de Jesus, narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões, com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças, que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batesses no peito. Vem o João, que não come nem bebe, dizem que ele está com o demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, dizem que ele é um cumilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja hoje celebra a festa de São João da Cruz. Lá em casa você não levanta a mão porque eu não vou saber. Daqui quem é que já ouviu falar de São João da Cruz? Levanta a mão. Muito bem. Então cinco pessoas num universo de cem. Bastante, né? Cinco pessoas num universo quase de cem. Os santos nos ajudam a chegar ao grau da santidade. Nós estamos no tempo do advento, tempo de preparação. Não é preparação para o Peru. Preparação para encher a casa de presente. A preocupação de pintar a casa. A preocupação de fazer isso, fazer aquilo. Isso já foi no tempo de Jesus. Na primeira vinda, quando Cristo veio, o menino Jesus chegou entre nós. Então se prepararam tudo que era possível. A manjedoura, se o burrinho estava lavado, não é? Se o cavalinho estava no lugar. Isso foi naquele tempo. Agora é hora de preparar a alma humana. Ele veio para já levar cada um de nós para o seu pai, para o reino de Deus. Então se encontra às vezes as pessoas muito amorfas. Quer dizer, muito desanimadas, muito paradas. Fazendo anos e anos e anos as mesmas coisas. É o mesmo Peru que vai para o fogão. O fogão já está velhinho. Só mudou de fogão de lenha para fogão a gás. Não é? Ou fogão elétrico. Uma coisinha. Essa época ela terminou. Agora nós estamos trabalhando a nossa alma humana. A festa é reflexo do mundo interior. Aquele que tem o mundo interior. Você vê que a maioria das famílias não vão mais à missa à noite. A missa do galo virou a missa agora do coelhinho. O galo era madrugada. Passou para meia-noite. A meia-noite agora passou para seis horas. Outro dia já fiquei sabendo que vai ter missa às três ou ao meio-dia. Que vai lembrar a missa do galo. Mas que galo que canta meio-dia? Só se for em alguma outra cidade. Então a gente tem que prestar bem atenção. São João da Cruz nos faz entrar, nos mergulhar na alma humana. A gente pode muito bem, através de hoje, dos instrumentos, do meio de comunicação, das oportunidades. Não se gasta dinheiro em outras coisas. Se investe o dinheiro em filmes, em livros, em textos, pela internet, se faz pesquisa. Nós somos muito ricos no mundo de hoje, hein? Nós temos muito mais oportunidade que nossos antepassados. João da Cruz, esse homem, com 21 anos, diz aqui o testamento dele, que em companhia da sua mãe, em 1567, a mãe o acompanhou a Medina para encontrar com Tereza de Ávila. Não vou nem mandar levantar a mão quem conhece a Tereza de Ávila, né? Porque senão vai ficar feio para todo mundo aqui na TV, entendeu? Então Tereza de Ávila é a fundadora, é uma carmelita, uma madre da igreja, uma doutora da igreja. E João da Cruz é outro doutor da igreja. Santos se encontra com o santo. Os santos estão sempre se encontrando. Quem vem à TV século XXI, imagine imediatamente com quem que se encontra. Onde você anda, o que você faz. Alcoólatra vai encontrar com o alcoólatra. Fofoqueiro vai encontrar com o fofoqueiro. Repara que atrai, atrai mesmo. Procure se encontrar com os santos, na literatura do santo. O advento é o tempo da conversão. É a mudança de vida, de mentalidade. Jesus está dizendo hoje aqui. Fala que geração. Como é que eu vou comparar essa geração? Uma geração que fala uma coisa, faz outra. Toca pra cá, vai pra cá. Toca pra lá, vai pra lá. Maria vai com as outras, aquele ditado popular. Não sabe onde vai, não sabe o que quer. Porque agora é o tempo do discernimento. Eu vim para que todos tenham vida e quem quiser deve me seguir. Seguir Jesus. E aqui no testamento de João da Cruz, ele diz uma coisa bonita. Não fazer e não dizer o que Cristo não diria e não faria se ele tivesse a mesma idade de você. Olha que ensinamento maravilhoso, né? Não fazer e não dizer o que Cristo não diria e não faria se ele encontrasse na sua situação, na idade e na saúde que você tem. O que Cristo faria se estivesse no meu lugar? Como ele agiria se ele estivesse no meu lugar? Essas são perguntas dos santos. E a santidade desanima. Tem gente que é capaz até de dormir. Cai da cadeira. Aí em casa cai com a santidade. É, santidade. Essa é a nossa meta. Deus é santo. Nosso Pai é santo. Nós somos filhos de Deus. E Deus nos quer santos. Por isso o mistério da encarnação. Agora é a segunda vinda. Agora ele vem vindo. Agora ele já está levando cada um de nós. Tem a palavra de Deus, como diz o Salmo. A palavra para nos dirigir a esse caminho. No advento é tempo de fazer um bom exame de consciência. A gente coloca a meta final que é o reino de Deus. Viver a vida eterna. Viver com o nosso Deus e Pai. Viemos de Deus e voltamos para Ele. Isso é uma benção muito grande. Então a gente faz um exame de consciência. Faz uma boa confissão. Como dizia o Papa João Paulo II, antes de morrer, visitou uma escola de criança. E quando ele foi fazer a palestra para as crianças, ele dizia, que tempo nós estamos vivendo? As crianças, advento. O que é advento? É preparação. Preparação de quê? Preparação da alma humana. Muito bem. E o que é que vocês vão fazer na preparação? As crianças disseram, vamos confessar. E o Papa virou e disse, e o Papa também vai confessar. Porque a confissão é o quê? É esse encontro para com o nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós somos verdadeiramente apaixonados por Cristo? Isso o João da Cruz, ele fez isso. Ele escreveu algumas obras, né? A noite escura, subida do Monte Carmelo, o cântico espiritual, chama viva de amor. Não é fácil. Não é fácil. A literatura de João da Cruz não é fácil. Esse enfermeiro que foi preso algumas vezes e que sofreu. Ele teve um sofrimento muito grande. Ele fala no seu testamento ainda, não é? Quer dizer, não pedir outra coisa a não ser a cruz. Mas pedir a cruz e não a consolação. Oferecer a sua vida. Oferecer a sua experiência de conversão para a conversão da humanidade. Renega teu desejo e você vai encontrar o que teu coração deseja. Sofrer e depois morrer. É o lema dele, né? Sofrer e depois morrer. Mas não é um sofrimento de masoquismo, de chicote. Não é nada disso. Sofrer porque a gente não ama ainda a Deus como Ele merece. Sofrer porque nós não amamos o próximo como Ele merece. Sofrer porque nós não amamos a nós mesmos. Como obra querida e desejada de Deus. A gente sofre porque realmente muitos não gostam de si. Muitas pessoas não gostam de si. Outras pessoas fizeram com que a gente não gostasse de nós mesmos. A gente sofre por isso. Sofre também porque não ama o próximo como imagem e semelhança de Deus. E sofre também porque não ama a Deus como Deus merece. Esse é o sofrimento. Por isso a penitência. Por isso o jejum. A oração. Senhor, abre meu coração para o amor. É o que João da Cruz pregava sempre. O silêncio. A confissão. A conversão. E a leitura desses homens santos nos ajudam muito. Vamos continuar na sexta-feira. Lembrando sempre que a sexta-feira é a solidariedade com os que sofrem. Homens e mulheres, crianças, jovens. Que tem um sofrimento ou corporal. Ou um sofrimento espiritual. Não é? A gente sabe que as pessoas sofrem. Nesse momento, na sexta-feira. É entrar nessa solidariedade da paixão. E morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrando sempre daqueles que não têm possibilidade nenhuma. Daqueles que não têm condições nenhuma. É esse que nós vamos aos encontros. João da Cruz ensinou uma outra coisa bonita no seu testamento que ele diz aqui. Ir ao encontro do pobre. Ir ao encontro daquele que tem necessidade. Que é a mesma coisa que ir ao encontro de Jesus. O advento. Esse tempo de esperar. Esperar é o verbo que depois vai traduzir também por esperança. Esperança é esperar com confiança. É aquele que vai se despojando e se desprendendo para que Deus seja tudo em todos. Jesus. Jesus. Você nos ama muito, Jesus. O teu amor derramado sobre nós. Sempre e neste momento muito mais. Porque você está conosco, Jesus. Você veio nos trazer e nos dar todo este teu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. E dá-nos a graça de sentirmos o teu coração, o teu corpo e o teu sangue. Todo este teu amor em nós. Para que nós possamos ter seus sacrários vivos. Que nós possamos sermos este amor do nosso coração, para que você esteja conosco sempre. Jesus. Ensina-nos a te amar. Ensina-nos a pensar somente em você. Ensina-nos, Jesus, a saber que só em Deus repousa nossa alma. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Dá-nos a graça de sermos santos como os teus santos. E como você é santo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, gente. Amém.